A repórter Tainá Falcão teve acesso a um vídeo que mostra o presidente da Caixa em um evento hoje. Pedro Guimarães disse, sem se referir diretamente às acusações, que tem a vida pautada pela ética. Vamos ver. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa, acho que minha mulher é muito clara, são quase 20 anos juntos, dois filhos e uma vida inteira pautada pela ética. Bom, vamos chamar o Gustavo Uribe sobre isso, Gustavo, porque concretamente é uma baixa inesperada neste preciso momento, embora fontes digam que o Palácio do Planalto e a própria Caixa Econômica já teria alguns indícios de algo parecido, mas não desta forma. Que informações você tem? O presidente foi informado diretamente pelo Guimarães dessa situação? Pois sim, Sidney. Ontem eu estava conversando com integrantes da campanha de Jair Bolsonaro, no momento que o portal Metrópolis deu a informação. Eles diziam que já tinham tido ciência há alguns dias de que havia uma apuração contra Pedro Guimarães por assédio sexual, mas eles não sabiam o conteúdo, a quantidade de depoimentos. Foi uma surpresa ao portal ter revelado, por exemplo, conversas dessas mulheres que estão denunciando Pedro Guimarães para o veículo de imprensa. E aí sim, você teve um baque na campanha. A informação que eu tenho é que ontem mesmo, Pedro Guimarães conversou com o presidente Jair Bolsonaro, se explicou e o presidente Jair Bolsonaro estava bastante irritado com essa informação. E aí tomou-se uma decisão orientada pela equipe de campanha de que a resposta deveria ser rápida. Rápida para não contaminar a campanha-reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Já há uma resistência muito grande do eleitorado feminino ao presidente. E as pesquisas eleitorais mostram isso. Então você precisaria colocar um nome e, de preferência, uma mulher. Hoje de manhã nós demos a informação que três nomes estavam na mesa. Inclusive um ex-vice-presidente da instituição, a presidente do setor de varejos, a diretora, e também o nome de Daniela Marques. E aí a Thais Arbex confirmou o nome de Daniela Marques. Daniela Marques é braço direito de Paulo Guedes. Trabalhou com o ministro da Economia na Bozano, inclusive. Era assessora inicialmente do ministério da Economia, virou secretária de Produtividade. Quando você teve a Adolfo Saxida saindo do ministério da Economia e indo para o ministério de Minas e Energia, ela é extremamente feminista, defende a pauta das mulheres, a equidade das mulheres no mercado de trabalho. Nós temos hoje um desnível de como as mulheres ganham em relação aos homens. E ela tem programas que foram implementados no ministério da Economia para que você tenha, então, uma tentativa de equidade para que as mulheres sejam valorizadas como elas merecem no mercado de trabalho. Então é um nome que vem primeiro de uma mulher, até para tentar arrefecer essas denúncias, e um nome também de confiança, numa tentativa de profissionalizar a gestão da Caixa. Às vezes a gente fala, não, é uma mulher, ela foi escolhida por ser uma mulher. Não exatamente, ela foi escolhida também pela capacidade, pela experiência administrativa dela para a Caixa. A gente lembra que a Caixa é a ponta da linha dos programas sociais do governo federal, financiamento do Casa Verde, também pagamento do Auxílio Brasil. Então, por isso que o governo federal tenta dar essa guinada nesse momento para evitar, então, que essas denúncias contaminem a campanha de Jair Bolsonaro. A expectativa é de que você tenha um anúncio ainda hoje, a informação que a gente tem do nosso repórter Pedro Teixeira, é que a Daniela esteve hoje, inclusive, no Palácio do Planalto, para discutir essa questão. Se tiver anúncio a qualquer momento, é óbvio que vai entrar aqui na nossa tela. Agora, Leandro Rezende, diz o ditado que água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Esses constantes escândalos agora pesam muito para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, afinal, é um candidato que está em segundo lugar nas pesquisas e com uma certa distância do primeiro candidato. Acho que até para base, muito fiel ao presidente Jair Bolsonaro, escândalos seguidos e de temas como corrupção, e nesse caso, assédio a um tipo de violência contra a mulher, exatamente num público muito estimado nesse momento pelo presidente ou pelo candidato Jair Bolsonaro, é bem complicado para a campanha dele, né? Pois é, Luciana, as denúncias são graves, né? O que traz o portal Metrópolis e que a gente conseguiu confirmar é, de fato, informações que são importantes e bastante graves, essa conduta atribuída ao Pedro Guimarães, que é uma pessoa que se notabilizou por estar sempre naquelas lives que o presidente Jair Bolsonaro faz às quintas-feiras. Então, é uma pessoa que está próxima do presidente, ele está próximo do governo, do time de resposta do governo federal, por exemplo, a tragédias humanitárias que o governo, algumas vezes, teve que lidar, como a tragédia de Petrópolis aqui no começo desse ano, por exemplo. O Pedro Guimarães estava nesse time de resposta, então é uma figura, ele é presidente de um banco, né? Não é um ministro, mas é alguém que tem uma proximidade muito grande com o presidente Jair Bolsonaro. O que temos de diferente desse caso para o caso do ex-ministro Milton Ribeiro, a meu ver, é o fato da resposta, do tempo de resposta do governo, aparentemente ser diferente, né? Quando a gente teve o caso do ex-ministro Milton Ribeiro, as primeiras denúncias saíram em março, o presidente Jair Bolsonaro disse que colocaria a cara no fogo pelo ex-ministro. Esse caso foi evoluindo até a prisão dele agora e a resposta a ele continua sendo uma resposta ali de agora, ah, o Milton Ribeiro que resolva seus problemas, mas a gente ainda confia nele. O que a gente está vendo nesse caso do Pedro Guimarães é, de fato, um pouco diferente e, Luciana, como você mencionou, é um ponto que, sim, vai ser explorado pelos adversários porque dialoga com uma base que o presidente Jair Bolsonaro precisa tentar recuperar, que são as mulheres. O eleitorado feminino mostra predilação pelo ex-presidente Lula e isso, de fato, é um entrave para a campanha-reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Com esse comentário, Leandro e Uribe, vocês fecharam essa primeira parte. O Visão CNN faz agora uma pequena pausa.